Fala galera beleza mais um vídeo aí do bom vídeo com vocês e olha só galera tenho mais novidades aqui para vocês o que tá acontecendo nos fóruns hoje galera tá sendo muito mais muito top galera a supercell a equipe da supercell respondendo as perguntas da galera dentro do fórum galera olha só que bacana isso que está acontecendo eles estão ouvindo né todas as perguntas e respondendo praticamente em mostra a galera aqui não estamos abandonados galera e olha só que bacana de tudo que o pessoal está conversando que o pessoal está perguntando eles estão praticamente aí dia o dia inteiro respondendo para pegar e todos os os horários do mundo aí praticamente para tentar responder todo mundo então eu separei alguns tópicos aqui galera para vocês que eu vou aqui praticamente eu vi que são os mais relevantes que tem mais é que estão sendo mais perguntados dentro do fórum ok e daí com isso vocês vão poder tá aí na descrição do vídeo o link para vocês entrarem lá e ver as outras perguntas que o pessoal está fazendo e aí lê as respostas que o pessoal tá tá colocando então olha só galera essa imagem agora essa imagem é da equipe da supercell mas o lex é só tem cinco aqui não galera é que como tá tão frio lá não foi todos que quiseram sair lá para fora para tirar a foto né então por isso aí que só tá ali os cinco mas é mais gente ok pode ficar tranquilo mas aí para vocês verem que há algo bacana que até eles colocarem a foto colocaram né a foto mostrando aí eu parte da equipe da supercell isso traz uma maior confiança galera do que os caras estão propondo para nós e o que que eles estão querendo trazer né então isso é muito legal muito bacana que eles estão fazendo então galera é esse é chamado de é isso que eles estão fazendo é chamado de ama que eu tinha comentado com vocês no vídeo passado o que o que quer dizer isso galera é as que me anything o que quer dizer me pergunta me pergunte qualquer coisa né então é isso que nós vamos ver agora aqui galera olha aí ó então tá aqui né já estamos aqui no fórum onde eu separei aqui algumas coisinhas para mostrar para vocês então vamos lá então olha só a muito feliz por estar aqui no redit com vocês é a primeira frase que o pessoal da supercell colocou e algo bacana galera que vocês podem ver aqui ó isso daqui galera ó bombite oficial galera bombite oficial então isso quer dizer que é os caras mesmo que tá falando beleza onde está escrito aqui supercell e assim por diante então eles até colocam aqui galera que decidimos entrar e sair da discussão o dia todo para que possamos tentar permitir que todos os horários participem é o que eu comentei com vocês agora pouco né e eles falam assim galera é como vocês podem ver é muito frio aqui e estamos felizes por ter neve é não conseguimos trazer toda a equipe né lá para tirar a foto é muitos não estavam animados para sair naquele frio danado ali galera então é isso aí que aconteceu mas vamos lá então para o que interessa galera o primeiro tópico aqui que eu separei galera é força-tarefa versus força-tarefa então vamos lá vamos ver aqui que está acontecendo aqui galera cadê você olha só galera então tá aqui ó força-tarefa versus força-tarefa então é isso naquela eu tô virando por uma rodinha aqui galera porque eu tô pegando aqui ó a minha cara tinha né para eu mostrar aqui para vocês então é referência que nós vamos ler agora então é ou ele perguntou que eu se vai vir força-tarefa versus força-tarefa então olha só a resposta naturalmente a é uma das coisas que tá mais sendo perguntada aí nos fóruns né e amamos a idéia de batalhas força-tarefa contra força-tarefa e assim por diante né vai precisar vai primeiro precisamos da idéia é isso que eles estão colocando aqui galera é é se estamos dedicando o grã se estamos dedicando grandes quantidades de tempo a um grande recurso queremos ter certeza que ele é perfeito porque ao mesmo tempo galera que você coloca você se dedica para colocar algo dentro do jogo é o mesmo tempo para tirar ele então eles não querem perder esse tempo ok e ao mesmo tempo aqui galera isso muda tudo no jogo ele muda os ciclos que nós temos hoje do evento do mal as novas operações é tropas né as características é então é bem complicado mexer no sistema e depois ter que tirar e arrumar tudo de novo é e ele só aqui galera referente aqui também assim ó é temos que estar realmente confiantes de que a idéia é incrível e suficiente para valer a pena então eu e o john tava conversando o john é o meu assessor aí galera é aqui no canal né ele que deu os pitacos aqui alex lá isso aqui aqui o alívio que está bacana então é o ele não está interagindo do cem por cento aí com a gente galera mas ele sempre está dando os pitacos e está sempre ajudando então vamos lá nós experimentamos com com muitas idéias né olha só com muitas idéias para algum tipo de força tarefa versus força tarefa nós também é eles também eles tiveram olhando as idéias galera no reddit é onde eu fórum que eu estou aqui falando com mostrando para vocês né nos fóruns e em outros lugares eles também fizeram protótipos experimentos ideias diferentes e foi até com a teve colaboração de equipes de outros jogos galera para tentar fazer esse é esse sistema funcionar bem bacana só que no entanto até agora não encontramos nada que se encaixe a esse encaixe né é que existe bom o suficiente para implementar eu não quero dizer que nunca é isso que ele está respondendo aqui galera que não é que não vamos ter eles amam isso eles querem colocar algo que vale a pena mas agora não é o nosso foco podemos revisar isso novamente no final da estrada né mais pra frente mas esse recurso não está no nosso horizonte por enquanto então é isso aí galera que eles colocaram aqui agora mas também tem um outro adendo aqui galera aqui embaixo olha só que legal isso daqui ó além disso o que descobrir é uma boa idéia para uma grande novidade que estamos trabalhando no momento olha aí galera spoiler coloca aí na telinha olha olha só galera achamos que você vai adorar tão assim galera de todos os testes que eles estavam fazendo para colocar força tarefa versus força tarefa não deu certo mas eles tiveram outra idéia que eles estão falando que é muito bacana e que nós vamos gostar então está aqui pra vocês entra lá no fórum dá uma olhadinha se vocês estão achando aqui que o alex está inventando mas não tá não galera tá aqui mesmo eles já estão trabalhando e isso daqui galera vai vir para próxima atualização tá é isso aqui eles estão já estão falando ó deixa eu colocar aqui mais abaixo daí ele pergunta aqui se tá se tem a previsão para lançamento desse novo recurso né a e ainda ele não não fala né ainda ele não fala aqui mas é tem um tópico aqui que eles falam aqui vai vir para a próxima atualização galera cadê aqui ó e vamos lá então para o próximo tópico galera que g nível 23 olha só o que que tá acontecendo aqui galera então vamos lá e aqui ó que g nível 23 galera olha só é isso daqui ó no caso não estamos planejando adicionar o que g nível 23 no momento gostaríamos de acrescentar algo novo né em vez de um número crescente de edifícios e já os que existe né e estamos trabalhando para um novo recurso agora agora então que g23 não está não vai ser feito no momento galera então esse recurso novo que ele tá falando é o que eu falei para vocês anteriormente ali que eu tava falando desse novo recurso ok e aqui galera vamos ver aqui ver se tem mais alguma coisinha aqui embaixo cadê aqui é que g nível 23 galera praticamente é isso daí então vamos lá agora vamos lá agora né para as outras perguntas olha só galera ele é semelhante né as ilhas praticamente estão praticamente todas iguais aí tá bem complicado a situação aí tá ficando meio que repetitivo né e eles falam assim galera é cadê aqui opa tá aqui um pouquinho mais abaixo aqui é eles falam assim ó como é agora a maioria das bases pve são muito semelhantes né então eles respondem assim estamos totalmente de acordo agora temos que desenhá-los manualmente eles têm que fazer a mão galera isso não é sustentável para torná-los interessantes né a longo prazo tem que fazer tudo manualmente ao invés de continuar fazendo manualmente galera eles estão trabalhando uma ferramenta para eles para criar isso automático fazer as ilhas automático aleatoriamente isso vai ser muito mais fácil para o futuro para eles então é para a gente ficar atento né isso vai ser muito melhor e quem e que mais aqui galera deixa eu olhar aqui olha só isso daqui aí eles falam de eventos futuros aqui assim por diante mas tem um aqui bem bacana galera que eles falam referente informações na coronel galera olha só é isso daqui galera ó olha só isso daqui ó né então o que que tá acontecendo galera deixa eu dar uma olhadinha aqui eles estão falando assim ó é no dia da 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 fábrica de guerra é um é um problema enorme galera para você poder fazer informações nesse dia aí é ele dá a ideia de colocar informações na fábrica de guerra e ele responde assim ó sim adicionar intel que são as informações na fábrica de guerra é certamente possível precisamos dar uma olhada nas implicações de equilíbrio mas caso contrário seria bom então aguarde galera fábrica de guerra com certeza pode vir aí ter informações e ajudar a gente nas forças tarefas aí para as operações beleza e também galera outra situação aqui que foi colocado é as recompensas entre o doutor t versus remédio o remédio o remédio a imitação do remédio na sexta-feira que vem pra nós é essa imitação ou ele tem o recurso muito mais elevado do que o doutor t ok mas eles respondem assim que a o equilíbrio da imitação do remédio já está certo eles não vão mexer eles não vai equilibrar igual o doutor t o doutor t é o dele e o remédio é o dele então cada um no seu quadrado então não vai ter esse negócio de abaixar por enquanto né de abaixar os recursos aí do remédio do que ele está nos passando hoje né do que a gente consegue recurso no remédio ok então galera praticamente são essas pequenas perguntas aqui que são as mais perguntados que eu estou passando para vocês mas entra aí no link e veja as outras perguntas beleza e você que não é inscrito no canal mas não perca tempo se inscreve aí no canal agora mesmo e não perca mais nenhuma novidade do bombite galera tá ficando top o negócio agora tá esquentando e os caras vieram com tudo então aguardem galera vai ter novidades com certeza beleza então ficamos por aqui um abraço a todos e bom